Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMCast. E agora, nesta versão de 2020, este aqui que é o primeiro BPMCast do ano de 2020, eu quero trazer para você, que ainda não investe no exterior, e até mesmo para você que já investe no exterior, uma carteira pública, que nós vamos construir junto e eu vou mostrar para vocês como é investir no exterior. Então, se você tinha dúvida sobre investir no exterior, agora você vai poder acompanhar uma carteira focada em dividendos. E para isso, nós vamos detalhar agora como que vai ser essa carteira e qual foi o primeiro ativo que nós compramos. Pois bem, eu já venho há muito tempo fazendo postagens aqui, fazendo estudos, apresentando as empresas, apresentando as corretoras, mostrando a melhor maneira de enviar dinheiro para o exterior. Tem bastante coisa sobre imposto de renda também no site, mas, mesmo assim, eu sei que muitas pessoas ficam preocupadas em iniciar os investimentos no exterior. no exterior, elas não sabem, ficam na dúvida se vale a pena, se não vale, se precisa de muito dinheiro ou pouco dinheiro. Então, eu já respondi várias e várias dessas perguntas, já fiz vários vídeos, e agora eu vou mostrar, então, uma carteira para todos vocês. Para aqueles que querem iniciar nos investimentos no exterior, vai ser um ótimo guia. Então, eu escolhi a corretora TD Ameritrade para poder montar essa carteira, e essa carteira, ela é acessível a qualquer um, como vocês podem ver no vídeo que já está publicado lá no YouTube. Falando um pouco da corretora, por que eu escolhi a TD Ameritrade? Apesar de eu ter minha carteira particular, que eu publico o resultado dela mensalmente, lá no site comoinvestindoestereo.com, lá na Interactive Brokers, eu resolvi fazer essa carteira na TD Ameritrade, por quê? Primeiro, que eles zeraram a custódia, então, não há nenhum tipo de cobrança para manter a conta aberta. Segundo, que eles zeraram a corretagem, então, a gente pode investir com pouco dinheiro, pode comprar uma única ação, independente do valor, nós não vamos pagar a corretagem. E terceiro, porque não tem mínimo para abrir conta. Então, eu não preciso juntar 2 mil dólares, 10 mil dólares, 25 mil dólares, como a Charles Schwab exige, para poder abrir a conta. Então, se você não tem muito dinheiro, não tem problema nenhum. Pode abrir a conta lá na TD Ameritrade, e pode começar a operar, e pode até abrir a conta sem operar, e só começar a operar quando você achar que chegou a hora. Então, se você ainda tem dúvidas aí sobre a TD Ameritrade, lá no site comoinvestindoexterior.com, a gente tem um post lá falando sobre a abertura de conta na TD Ameritrade. O título está assim e está escrito ainda, taxa zero para compra de ações no exterior. Lembrando que a TD Ameritrade, ela opera apenas nos Estados Unidos e no Canadá. Então, se você quiser comprar alguma coisa em outro lugar, tipo Singapura, Hong Kong, ou então na Europa, vai ter que abrir conta na Interactive Brokers. Mas, para o nosso caso aqui, principalmente para você que está iniciando, a TD Ameritrade é excelente. Então, basicamente por esses 3 motivos aí, que eu resolvi abrir conta na TD Ameritrade e começar essa carteira. Também lá no canal do YouTube, a gente tem os vídeos mostrando como é a plataforma da TD Ameritrade, mostrando como transferir dinheiro de uma conta bancária nos Estados Unidos, sem pagar nada, usando a opção ACH. Então, tem um vídeo lá explicando, de repente você tem uma conta bancária nos Estados Unidos e quer transferir dinheiro. Então, eles cobram uma taxa por isso, fazendo aquela transferência wiring. Mas, dentro dos Estados Unidos, existe uma opção que não paga, também tem um vídeo lá. E também tem um vídeo mostrando, passo a passo, como que você envia dinheiro aqui do Brasil, lá para a TD Ameritrade. Então, a melhor maneira hoje é utilizando a Remessa Online. Nós temos uma parceria com a Remessa Online. Se você utilizar o voucher, investir no exterior, ou BPMilhão, você vai ganhar 15% de desconto na taxa do envio do dinheiro e, além de ajudar o site aqui a crescer cada vez mais. Então, lá tem um vídeo mostrando o passo a passo para você conectar a sua corretora TD Ameritrade, a sua conta na TD Ameritrade, na Remessa Online. É muito simples. E, a partir daí, você envia dinheiro utilizando a Remessa Online para poder comprar os ativos no exterior. Bom, agora falando um pouco da carteira. Então, ela vai ser uma carteira focada em dividendos. Então, ela vai ser o que se chama de DCA. Então, é o Dollar Cost Average. Ou seja, todos os meses nós vamos comprar alguma coisa. independente se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo. Então, nós vamos fazer uma análise, uma ou outra análise das empresas. Nós vamos, igual já tem lá no canal do YouTube. Então, a apresentação das empresas, as empresas que eu gosto, o setor, se ela é promissora para o futuro ou não, o que eu estou achando dessa empresa. aceito sugestões, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários qual uma empresa que você acha interessante que eu dê uma olhada e que a gente inclua nessa nossa carteira. Então, ela vai ser focada em dividendos. ela vai ser uma carteira de stocks, rich e ETF. Então, ela é uma carteira básica para quem está iniciando os investimentos no exterior. Não vamos trabalhar com opções, não vamos trabalhar com forex, não vamos trabalhar com criptomoedas, não vamos trabalhar com close and funds, não vamos trabalhar com nada desses outros derivativos, nada disso. O mercado americano, ele é gigantesco, né? E não estamos nem incluindo o canadense ainda nesse daí. Então, o mercado americano tem muita coisa para a gente explorar. Então, essa carteira que a gente vai iniciar vai estar atrelada mais no mercado americano. Quanto ao dividend yield, então, eu tracei aqui uma meta de stocks, rich ou ETF, que paguem dividendos acima de 4% ao ano. Então, se a gente for considerar que a inflação nos Estados Unidos fica em torno de 2% ao ano ali, 1% em alguma coisa, 2%, então, a gente vai estar ganhando aqui o dobro da inflação. Então, como a carteira é focada nos dividendos do exterior, para viver no exterior, não é para faz um ganho lá e traz para cá, a intenção da carteira não é essa. Então, eu considero que 4% de dividendo é uma excelente carteira, porque a gente vai estar ganhando o dobro da inflação lá nos Estados Unidos. E aí, nem se fala naquela máxima de valorização do dólar, valorização do próprio ativo, enfim. Então, ela vai ser uma carteira focada em dividendos, stocks, rich, ETF e acima de 4% de dividend yield. Como vocês podem ver no vídeo que eu já coloquei no canal do YouTube, é uma carteira que eu estou começando com 1.000 dólares. Então, mandei 1.000 dólares lá para TD Ameritrade, do mesmo jeito que eu coloquei nos outros vídeos no YouTube, e já fiz a primeira compra. Então, a ideia é 1.000 dólares para iniciar a carteira, e a partir de fevereiro, 100 dólares todos os meses. Então, é aqui que eu mostro para você que vale a pena e tem como investir com pouco dinheiro. Então, muitas pessoas me perguntaram, será que vale a pena investir com 500 reais? Será que vale a pena começar com 800 reais? Ah, eu não tenho muito, eu só posso começar com 1.000 reais. Olha, investir 500 reais por mês já é muito bom. Quem investe 1.000 reais por mês já está muito acima da média dos brasileiros. Então, se você investe 1.000 reais por mês, 500 reais por mês, você já está indo muito bem, parabéns. E se você quer investir no exterior, aqui, nessa carteira, nós vamos fazer aportes mensais de 100 dólares, independente do preço do dólar. Então, todos os meses, no início do mês, eu vou pegar e vou mandar 100 dólares para a conta da TD Ameritrade e vou comprar um ativo. E qual foi o primeiro ativo que nós já compramos? Bom, se você ainda não viu o vídeo, eu vou dar um spoiler aqui, né? Até mesmo porque eu não comprei 1.000 dólares da primeira ação. Esses 1.000 dólares eu vou dividir em mais ou menos 3 ativos diferentes. E o primeiro deles, que também tem vídeo no canal do YouTube, é a AT&T. Então, a AT&T, ela é muito grande, tem muita coisa dentro dela. Time Warner da AT&T, Warner Bros, DirecTV, enfim, uma infinidade de coisas. Eu acho que ela ainda vai se beneficiar muito com o 5G, que já está nos Estados Unidos. Então, o 5G, daqui a pouco, ele vai para o mundo inteiro. Eu acho que a AT&T vai se beneficiar disso aí também. E também, a Elliott Management, eu fiz um post falando sobre esse assunto, está lá no site, comoinvestandosterior.com. Eles investiram 3 bilhões na AT&T e fizeram uma carta de recomendação, apontando várias coisas que a AT&T deveria fazer para melhorar o seu caixa, para diminuir as suas dívidas, para manter a crescente no seu pagamento de dividendos, uma vez que ela é uma dividend aristocrata, ela paga dividendos crescentes em interruptos há 37 anos. Então, a Elliott Management entrou com 3 bilhões e deu ali umas ideias para a AT&T, que são ideias muito boas. E se a AT&T colocar aquelas ideias em práticas, que eles já estão colocando no último relatório, a gente viu isso daí, né? Eu acho que ela tem um bom upside. Então, ela é uma empresa que paga mais de 5% de dividendos. Essa variação dos dividendos, né? Ela vai ocorrer de acordo com o preço do ativo, né? Então, eu comprei AT&T quando ela estava 29 dólares, e agora está mais ou menos 37 dólares. Então, conforme o preço da ação sobe, o dividend yield vai ficar um pouco menor, né? Porque o pagamento, o crescimento dos dividendos não vai acompanhar. Mas, ela sempre pagou muitos dividendos. Já o segundo ativo, eu não vou falar aqui agora, mas já está aqui na minha cabeça. Devo fazer um vídeo sobre ele. Vou lançar e depois... Não, vamos comprar junto, para quem quiser acompanhar. Vamos entrar na plataforma da TD Ameritrade e vamos comprar esse segundo ativo. Já recebi algumas sugestões de SKT, de Altria, né? Da Ford. Estão todos anotadinhos aqui. E nós vamos construir essa carteira juntos aqui. E eu espero, no final do ano, já termos um bom balanço aí. Vamos fazer o gráfico do crescimento dos dividendos. Vamos fazer o gráfico do crescimento das ações, né? E vamos levar essa carteira aí a longo prazo. Vamos ver a estratégia das escolhas daqui dos ativos pagadores de dividendos. e do reinvestimento dos dividendos, onde vai nos levar daqui a 5, 10 anos, para você que tiver paciência para me acompanhar. Ainda falando sobre a nossa carteira, para você que vai estar acompanhando, então eu também vou mostrar como que a gente vai lançar isso no Imposto de Renda e também a planilhazinha, né? Que eu vou bolar ainda sobre os dividendos que caem na conta, qual o ativo que nós vamos comprar. Porque na hora de declarar o Imposto de Renda, há uma diferença, né? Do dinheiro que a gente envia para o dinheiro que foi gerado lá nos Estados Unidos mesmo. Mas nós vamos fazer isso aí ao longo do tempo. E eu deixo aqui também um... Não é bem um desafio, né? Eu convido vocês, que estão iniciando nos investimentos agora, em 2020, né? Que vá acompanhando a carteira e vá dando feedback da sua carteira. Não copiem essa carteira. Essa daqui é um experimento, né? Eu criei uma regrinha e eu vou seguir essa regrinha. Ela é completamente empírica, tá? Então, não é nenhuma recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção. Nada disso. Fiquem à vontade para fazer análise de vocês e tragam depois, compartilhem aqui com a gente, a análise de vocês, né? Onde que vocês estão investindo? Que tipo de ativo? De repente você tem uma outra visão. Não, eu vou fazer o contrário. A minha carteira não vai ser focada no crescimento dos dividendos, no pagamento dos dividendos. Ela vai ser focada no crescimento das empresas. Então, eu vou escolher boas empresas que paguem muito pouco dividendos ou nenhum, como a Berkshire e Hathaway. Mas, fica à vontade aí para criar o seu critério, a sua estratégia de iniciar a sua carteira e trazer ela aqui para a gente. Se quiser que eu publique, eu até publique a sua carteira, não tem problema nenhum. Essa é uma comparação saudável que nós vamos fazer ao longo do tempo, mostrando para as pessoas que ainda têm dúvida sobre investimentos no exterior. Então, pessoal, é isso. Esse BPMcast foi para apresentar a carteira, para mostrar para vocês como que ela vai funcionar. E fico aqui, então, à disposição de vocês para a gente bater papo nos comentários. Forte abraço a todos e até o próximo BPMcast.